Fala galera, beleza? Galo na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui hoje no Battlefield 3 novamente pra trazer mais um review de uma arma pra vocês e dar algumas dicas dessa arma propriamente somente aí pro Armored Kill, que saiu esses tempos aí. E eu joguei bastante com essa arma no Armored Kill e achei ela uma das armas mais viáveis aí pra jogar esses mapas gigantescos que o Armored Kill traz. E a arma escolhida que eu joguei bastante aí essa semana é a ACWR. E eu vou falar sobre ela, dar dicas sobre os attachments, modos de usar, enfim, tudo de acordo aí com o seu estilo de jogo, é claro, e eu espero que vocês gostem. Esse vídeo tá em parceria com o site Battlefield3Brasil.com, que tá aparecendo na tela agora, e o link pro site e pra fanpage do mesmo estão aí na descrição pra você dar uma olhada. Então, vamos começar aqui o nosso review e dar algumas dicas aí da ACWR Pro Armored Kill. Bom, eu vou começar falando aqui de como você pode conseguir essa arma. Primeiramente, você tem que ter comprado o Close Quarters pra você ganhar aí o pacote de armas do Close Quarters, que são 10 armas. E você ganhando aí, você comprando aí o Close Quarters, você já vai tá apto a fazer um assignment, que se chama Dawn Fixing. Que você tem que matar 20 pessoas com o anti-tanque, no caso com a bazuca, e matar aí 30 pessoas com carabinas, que são normalmente aí as armas do kit de engenheiro. Falando agora sobre algumas especificações da arma, ela é um rifle, porém, você ganha aí as coisas de carabine pra ela quando você mata. Ela possui aí os seus 18 attachments, assim como várias outras armas do Battlefield 3. Possui um damage mínimo, considerado médio de 16.7, mas considerado fraco de acordo com o seu dano máximo, que é de apenas 20. Ela causa uma supressão muito alta no inimigo, causando 7% de supressão. É bem forte mesmo a supressão. Ela pode carregar aí 27 balas no pente principal. E possui uma bala de 6.5mm, grandel muito forte também, e a longa distância também fica bem forte. Ela começa com 135 balas no megazine, mas pode chegar ao máximo de 216 balas no megazine. Ela tem um tempo de reload de 1.85 se tiver com bala no pente, e de 2.5 segundos se o pente estiver vazio. Ela possui um rate of fire bem alto de 850 RPM, ou seja, ela atira bem rápido, dá pra matar os inimigos tranquilamente, rapidinho, sem ter muito perigo. E possui uma velocidade de projétil de 500 metros por segundo. O alcance máximo dela é de 750 metros, e é isso que torna ela, pra mim, uma das melhores armas pra se jogar em Armored Kill, que tem mapas bem extensos. Ela possui um recuo de 0.2 pra cima, 0.1 pra esquerda e de 0.3 pra direita. É um recuo bem instável, porém, ela é fácil de controlar, é uma arma leve, não é uma arma muito pesada, aquelas armas que jogam mesmo a sua mira pra cima. Ela é uma arma um pouco mais leve, tem um recuo aí mais diagonal, então fica mais tranquilo de você controlar. E a longa distância isso também não vai ser problema, podem ficar tranquilos que você resolve isso tranquilamente. Eu vou fazer um guia mais pra frente também de como controlar o recuo das armas, que aí vocês vão entender melhor como controlar o recuo da arma de vocês, mesmo se o recuo for igual o da CWR, assim, meio diagonal. Vai ficar bem simples de vocês entenderem. Essa arma possui os dois modos de tiro, que é o Auto Fire e o Single Shot. Ela não possui o Burst Fire, o que seria uma ótima coisa se existisse o Burst Fire pra ela, porque como ela tem já um Rate of Fire bem alto, né? O Burst Fire ia ficar bem rápido e ia dar uma estabilidade boa pra ela, de acordo com o recuo. Mas como não tem, Auto Fire é o mais recomendado, principalmente aí pro Armored Kill. Mas se você gosta aí de tentar matar os seus inimigos, digamos, de Headshot, o Single Shot é mais próprio pra essas coisas de longe, porque fica mais simples de você acertar as áreas vitais do corpo do inimigo, no caso, a cabeça. Essa arma possui 18 Attachments, assim como várias outras armas aí do Battlefield, e eu vou indicar alguns Attachments aí pra vocês usarem ela de maneira bem legal aí no Armored Kill. Bom, eu costumo usar o Cobra, que é liberado com 200 kills, costumo usar também o Fodder Grip, que é liberado com 30 kills, e costumo usar o Heavy Barrel, que é liberado com 80 kills. Pra mim, essa combinação é uma das melhores pra CWR, que vai deixar ela sem o recuo horizontal, com um pouquinho mais de recuo pra cima, porém, um pouco mais fácil de controlar. Vai me deixar também aí com o Heavy Barrel, que vai fazer com que o tiro se espalhe um pouco pelo inimigo, e isso, a média distância, e até mesmo a longa distância, é muito bom, fica mais fácil de você acertar. E eu uso Cobra, porque eu gosto do Cobra, eu acho pra mim uma das melhores miras do jogo. Mas a longa distância, eu prefiro usar a mira Reflex, que é liberada com 10 kills, o primeiro atacante da arma, que já vai te dar uma ajuda bem grande aí, pra poder matar os seus inimigos. Se você estiver jogando aí um Team Deathmatch e prefere mais esse modo de jogo, eu recomendo que você use o Laser Sight, que vai deixar a sua mira menor, e vai te deixar aí também com o Hip Fire muito alto. Pra quem não sabe o que é Hip Fire, o Hip Fire é o poder que a sua arma tende a atirar, sem você segurar o botão direito do mouse pra mirar. Você não usa a mira, você dá um tiro normalmente com o botão esquerdo, assim que vê o seu inimigo, e a curta distância, o Laser Sight deixa isso muito preciso na CWR, que já é uma arma muito rápida, vai deixar ela aí bem forte contra os seus inimigos, se você prefere aí jogar um Team Deathmatch. Com exceção do mapa Death Valley, os outros mapas de Armored Kill são bem claros, então tente utilizar aí de camuflagens um pouco mais claras, pra você não ficar vulnerável durante o mapa, e também pra os seus inimigos não te verem, principalmente de longe, pra não dar aquele destaque e você acabar morrendo pra algum sniper, ou algum veículo que possivelmente possa te ver, tanto o veículo aéreo quanto o terrestre. Sempre mantenha a sua velocidade, procure não ficar parado em locais de muita visão dos inimigos, ou enfim, procure não ficar parado, a CWR te dá uma gama de possibilidade de matar as pessoas muito rapidamente, ou seja, não tem porquê você ficar parado. Quando você vê um inimigo, não hesite e abata-o, mata ele mesmo e não tenha dó. Quando você vê um inimigo, não hesite em matá-lo, tente logo já acertar os primeiros tiros, se ele já te vê e possivelmente atirar em você, tente dar os primeiros tiros, que a supressão dele vai aumentar, ele vai ficar quase cego, e você vai conseguir matar ele rapidamente e facilmente. No mapa Death Valley, procure usar a Spec Ops como camuflagem, que vai te deixar você bem escuro, e os seus inimigos provavelmente não vão te ver se você souber andar pelo mapa, que é aí já uma dica, né? Você tem que conhecer o seu mapa pra poder não se perder dentro dele e acabar dando de cara com inimigos, sem que você tenha muita munição pra poder abatê-los, ou acabar dando de cara com eles e eles com certeza vão te matar. Tente também não usar Laser Sight ou Tactical Light no mapa Death Valley, porque vai te deixar muito vulnerável, as pessoas vão te ver de longe, vai dar um destaque muito grande durante a fase, e você vai acabar morrendo muito rapidamente pra qualquer inimigo que te ver, dando sopa ali, mostrando a sua localização. Então, no mapa Death Valley, use camuflagem escura, seja rápido, conheça o mapa, e não use Laser Sight nem Tactical Light. A escolha do perk em Armored Kill também vai ajudar muito aí no seu desempenho. Você pode escolher aí, como você vai estar jogando de engenheiro com a CWR, você pode escolher entre dois perks que vão te deixar aí mais fortes entre os seus amigos, e mais forte aí também contra os seus inimigos. Bom, você pode usar o perk de explosivos, que vai te dar aí, ao contrário do que diz o nome, ele não vai te dar explosivos, ele vai te dar mísseis anti-tanque, né, no caso, mais balas de bazuca, ou você pode usar o ammo, que vai te dar mais munição pra CWR, que como é uma arma que atira muito rápido, logo, as suas balas também vão acabar muito rápido. Bom, fazendo um resumão então sobre tudo isso, a CWR é uma arma rápida, de ótimo alcance, e também com muito poder de fogo, tanto a média distância quanto a longa distância, mas que se você trocar os attachments, ela também é uma arma boa a curta distância. Ou seja, isso torna ela uma das melhores armas pra mim do jogo, depois da atualização aí dos pets, e também, pra mim, uma das melhores armas pra se jogar em Armored Kill, que são mapas longos, e que você vai precisar matar os seus inimigos a longa distância, e rapidamente. Então a CWR, pra mim, é uma das melhores. Bom, conheça também o seu mapa, se possível, pra você não se perder entre ele, e pra você poder matar os seus inimigos também aí, mais facilmente, além de rapidamente, com a CWR. Se possível, como eu já disse, utilize bem as camuflagens de mapa pra mapa, pra você não ficar vulnerável aos seus inimigos. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aí foi uma parceria com o site Battlefield3Brasil.com, que tá aparecendo na tela agora, e como eu já falei no começo do vídeo, o link pro site e pra fanpage do mesmo está aí, na descrição, pra você dar uma olhada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, adicione ele aos seus favoritos, se quiser ajudar ainda mais na divulgação. Se inscreve no canal aí em cima, pra acompanhar os próximos vídeos de BF, ou pra acompanhar os outros vídeos anteriores de BF, que eu já fiz tanto pro site, quanto aqui pro canal. E é isso aí, deixa o seu comentário aí embaixo, dando a sua opinião sobre o assunto, deixando a arma que você mais usa aí no Armored Kill, deixando os seus attachments que você usa, enfim, o jeito que você joga. Afinal, essa é só a minha opinião, e eu quero ouvir também a opinião de vocês. E é isso aí, galera. Forte abraço a todos vocês, e até mais! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.